Eu estudei a greve geral de 1917 numa perspectiva de abordagem de que ela é uma greve anarquista. É um pouco polêmica essa discussão, gerou muita polêmica. E um dos capítulos da tese se chama Os Indesejáveis, que é justamente sobre a perseguição aos anarquistas que orientaram esse movimento grevista, que parou São Paulo durante três dias. Após o movimento grevista, houve uma verdadeira caça a quem era considerado cabeça desse movimento. E eles perseguiram os anarquistas estrangeiros. Já existiu uma lei de expulsão, que é de 1907, a chamada Lei Adolfo Gordo. E nesse processo de expulsão foi um processo sumário e inconstitucional, denunciado por parte da imprensa de São Paulo, em especial o combate. Por que ele foi considerado inconstitucional? Porque o presidente de província, na época, o Tino Arantes, simplesmente mandou a polícia, na calada da noite, prender os supostos militantes anarquistas estrangeiros, colocaram ele dentro de um navio, sem lenço, sem documento, e sem destino, porque por onde o navio passava, chamado navio Curvelo, ninguém queria receber chamados hóspedes indesejáveis. Essa lei é de 1907. O decreto-lei, chama, número é 1641. Ele foi promulgado em 8 de janeiro de 1907 e ficou conhecida como Lei Adolfo Gordo, porque foi o Adolfo Gordo, que era deputado federal da bancada paulista no Congresso, no Rio de Janeiro, foi o autor da lei. E no primeiro artigo da lei, já está definido quem é chamado hóspede indesejável, que é passível de expulsão. E lá está escrito que é o estrangeiro que comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade pública. O argumento da formulação dessa lei é a defesa da soberania nacional. No segundo artigo da lei, a prática da vagabundagem, a mendicidade, o lenocídio, também são causas para a expulsão. Mas a gente percebe, já pelo primeiro artigo, que essa lei, o alvo privilegiado, foi justamente eliminar do cenário político-social, no Brasil, os militantes, que na época se destacavam junto ao operariado, que eram principalmente os anarquistas, junto com os socialistas. E a gente acompanhando os relatórios do secretário de Segurança Pública, na época, para o presidente da província, que eles faziam relatórios anuais, em 1893, o relatório já mostra a presença de anarquistas presos. E a ideia que vingava no Brasil, até então, é de que o anarquismo chega com os estrangeiros. O movimento operário começa, os operários começam a se manifestar, várias greves começam a acontecer no país. Então, a Lei de Sete, ela tem muito a ver com os movimentos grevistas de 1906. Tem muito a ver com o primeiro congresso operário brasileiro, no Brasil, em 1906, no Rio de Janeiro, em que ele define como estratégia da luta política do operariado a ação direta. A ação direta é uma estratégia política adotada pelo anarquismo, que se propõe a mostrar ao operariado que ele próprio precisa melhorar as condições de vida dele. É pela força de vontade, pela autodeterminação, pela autonomia, e que ele não deve esperar alguém resolver melhorar a condição de vida e de trabalho dele. Então, é um chamamento à luta, e é um pouco essa questão da ação direta, é uma ação individual, mas para ter força, ela precisa ser uma ação coletiva. daí a greve ser uma das expressões da ação direta, além do boicote e da sabotagem. A lei vai sendo modificada. Ela, em 1913, ela tem uma tentativa de modificação, em seguida, ela é declarada inconstitucional, porque ela não atende a alguns requisitos da Constituição. Por que o operariado se mobiliza, vai às ruas, se manifesta? Porque as condições de trabalho e de vida são extremamente degradantes. e, em 1917, a gente não pode esquecer que o Brasil recebe as influências da Primeira Guerra Mundial. As condições são cada vez mais precárias, mais aviltantes. Eles já estão, de certa forma, imbuídos de toda uma militância que vem desde o início do século, junto ao operariado. Por trás da lei de expulsão, Adolfo Godo, ele tinha a intenção de expulsar essa militância estrangeira, que, de certa forma, perturbava a chamada Ordem Brasileira, e está lá na lei, perturbar a segurança, a Ordem, a passiva de expulsão. Eu fui até 1921, porque você tem 18 mais manifestações, 19 manifestações, tem uma insurreição naquista no Rio, em 1918, muito forte. Em 19, uma tentativa de greve, novamente, em São Paulo. E, em 1921, essa lei é reformulada. E aí, uma outra questão que está por trás da lei é o tempo de residência do país. Em 1921, a lei é mais draconiana, a lei de expulsão do estrangeiro, e exige, no mínimo, cinco anos de residência para ser inexpulsável. Até então, eram dois anos. Então, você vê... E, em 1921 mesmo, o governo decreta uma lei de repressão ao anarquismo. O governo decreta é, em 2021, o governo decreta e o governo decreta é, em 2022 mesmo. E, em 2022 mesmo. E, em 1922 mesmo. Em 2022, Obrigado.